Há uns 5 anos atrás, em 2019, o mundo tinha os seus problemas. Eu tinha os meus erros, você tinha as suas dificuldades. Todos nós tínhamos uma vida complicada, porém normal. Com o passar do tempo, o mundo mudou. Mudanças drásticas ocorreram e eu não sei bem o que aconteceu de fato. Esse é o ponto. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu e aposto que nem você sabe. Acho que ninguém sabe. Parece que o mundo entrou em uma espiral. Que aos poucos surga todos nós para o centro de uma obscura realidade. As boas conversas ficam cada vez mais raras. A internet está se perdendo em seus conteúdos falsos e genéricos. O profissionalismo é cada vez mais afastado, onde cada vez mais as pessoas trabalham sem vontade ou sem competência. Aliás, não sei se você percebeu isso, mas é nítido que os serviços estão com uma qualidade cada vez pior. Não é à toa que grandes empresas estão falindo. Ou anunciando prejuízos enormes. Aliás, só eu que sinto um sentimento de perdido. Onde olho para todas as direções e enxergo cada vez menos soluções e cada vez mais problemas. Parece até que não tem volta. Parece que nunca mais teremos aquela época de volta. Em que tudo era mais simples, mais focado na realidade, onde as pessoas davam de fato valor para suas próprias vidas. Hoje mais parece que as pessoas idolatram falsidades do que cultivam as suas realidades. Então, esse é o questionamento do vídeo. Somos nós que estamos perdidos ou o mundo que está podre? É você quem perdeu o rumo da sua vida ou de fato o ambiente ao seu redor está cada vez mais descontrolado e difícil de entender? Inclusive, eu sei que a internet nunca foi um bom exemplo e um bom lugar. Mas qual é? Antes tinham conteúdos de fato interessantes e hoje parece que tudo tem que ser rápido ou vulgar. Ou é um conteúdo de 30 segundos ou é alguma vulgaridade ou idiotice boba que não passa nada de interessante. E o pior, o próprio mundo se influenciou com as redes sociais. Hoje as pessoas querem rapidez, querem soluções instantâneas. Querem cada vez mais e mais coisas materiais e no fim se esquecem de cuidar dos seus filhos. Se esquecem de se desenvolverem no trabalho. Até mesmo ignoram o fato de que elas estão comendo mal, se tratando mal e vivendo mal. Já que ao invés de focarem no simples e no básico, estão cada vez mais concentradas na superficialidade podre do mundo. Que infelizmente se torna mais abundante a cada dia que passa. Enfim, eu não acho que estamos perdidos. Só acho que insistimos em um caminho perdido. Você pode muito bem a partir de hoje se concentrar no básico, dominar o simples e ser feliz com pouco. Então por que está com a mente tão agitada? Por que quer tanto coisas que não precisa? E por qual razão fica se preocupando com situações imaginárias? Pense bem sobre isso. Reflita sobre essa questão, pois aposto que perceberá que a podridão está aí. Mas é você quem escolhe se isso irá te contaminar ou não.